. 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 Ou quer saber a cidade? Na verdade eu não sei. Porque eu não sou daqui, entendi? Tem uma rua Rio de Janeiro à próxima esquina aqui, virando à direita. Ali tem uma rua Rio de Janeiro. Ah, entendi. Muito obrigado, tá? De nada. Tá bom. Pô, você tá muito lindo, sabe? Tá doido, mano? Tá mentira, né? Não, não. Eu tô falando sério, amigo. Você tá muito lindo. Não, mano. Não importa essas ideias não, velho. Tá. Mas parece que você tá sem cueca, amigo. Como sem cueca? Onde você tá chegando sem cueca? Por quê? Ah, eu vi onde você tá balançando, sabe? Tá balançando nada, irmão? Tá mentira? Acho que eu sou quem? Pra chegar assim que nem me conhece? Não, relaxa, amigo. Relaxa. Nós tá só conversar. Ah, tranquilo, mano. Vai mentira. Se tu curte ser viado, alguma coisa, eu não tenho nada a ver. Agora eu só não curto essas coisas, entendeu? Mas... Eu sou aquele... Ô, tá maluco, irmão? Tá mentira da quinta agenda e resolve assim, né? Tchau, tchau. 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 Obrigado.